Música Pergunta do Carlos Maia de Campo Belo, Minas Gerais. A pergunta dele é curta e grossa. Posso adubar minhas pastagens sem retirar os animais das áreas? Excelente dúvida e quem tira ela é o especialista zootecnista e consultor Tiago Felipini aqui na tela. Música Olá Carlos, como está por aí? Aquele abraço para você, um abraço para o pessoal de Campo Belo, Minas Gerais. Carlos, você pode adubar sim a área com o gado dentro. Não tem problema não, problema de intoxicar. Ah, o gado vai comer o adubo, vai passar mal. Isso aí é muito difícil. Se você entrar com a máquina e adubar, distribuir o adubo e ir embora, não tem problema nenhum. Não vai intoxicar, não vai ter problema nenhum. O que, qual que é a diferença para uma área vedada, sem gado e uma área com gado? É que a área que está vedada, o gado não come a folha bandeira, não come a folha em expansão. Que é o terço superior do capim, do perfilho. Esse terço superior, ele produz 70, 80% da fotossídeos da planta. Então, mesmo você adubando, se o gado comer aquela ponta, a produção cai. E aí, demora mais tempo para esse pasto subir, para esse pasto acumular produção volumoso. Então, o ideal é estar isolando. Ah, mas não tem como, eu estou com o gado passando fome, preciso fazer capim rápido. Nesse caso, se você tiver apertado, não tiver como vedar o pasto, eu recomendo que você aumente a dose. Você pode até dobrar a dose de adubo. Que aí vai compensar o gado comer essa parte do capim, desse terço superior. Então, está onde produz mais fotossíntese. Seria o ponto fraco na pastagem. Quando o gado comer aquela ponta ali, ele retarda o crescimento. Então, dobra a dose, ô Carlos. E manda ver. Qualquer dúvida, você pode estar retornando para o canal. Eu tenho certeza que você vai resolver o seu problema. Forte abraço. Tchau. Grande Tiago, está aí. Está respondida a pergunta do Carlos Maia. Pode adobar assim com o gado em cima, tá bom? Fique à vontade e manda bala aí, Carlinhos.